Estamos aqui para filmar esse carro da polícia aí, olha que carro bonito Tem três ó, uma, duas, três, tem três, olha as caminhonetes Olha, carro bonito Deixa eu filmar daqui Olá meus amigos do canal, espero que gostem do conteúdo Por favor, deixe o like, se inscreva no canal, isso ajuda bastante o canal Deus abençoe a vida de cada um, por favor, inscreva e compartilha Valeu, um abraço Deus abençoe a todos e acompanhe o vídeo Sim, bora Olá meus amigos aí, seguidores do canal Estamos aqui onde? Em uma represa pessoal, olha só essa represa Ela é grande, ela fica toda mostrando a água direto até aqui Agora essa vegetação tem tomado conta Olha aí para vocês verem, que lindo ela está Eu acredito que essa aqui seria boa para pescar, de vez em quando eu vi alguém pescando aqui Agora hoje, tipo assim Olha aí, você vê, você nem vê água aqui, olha aí Aí fala, não, mas isso aí, você vai ali, olha Se você descer lá direto, isso aqui, você vai falar Não tem água Mas então, eu vou filmar aqui, quem vai fazer a apresentação? Estou aqui com o meu ímã, que eu ganhei com o meu pai Mostra o ímã aí Se nós conseguimos fazer alguma coisa aqui Cadê ele? Ele é pequeno Então, eu estou aqui filmando para mostrar para vocês aí Gente, vou ter que ir Então, você tem que ir, primeiramente, vou orientar ele aqui, pessoal Para não fazer errado, você tem que segurar na ponta daqui Vamos desembaraçar aí Vai, puxa aí Olha aí, pessoal, o que nós acabou de encontrar? Um bando desse passarinho Eu não sei o nome, mas fala aí qual é o nome Se inscreve aí É dois filhotinhos, tá com ele, tá um pouco mais atrás É um bando E deixa o like Se inscreve no canal E compartilha e ajuda o canal Agora, nós vai ter um pouco de uma magnética Estou aqui, mais um Beijo Vamos aqui Chegar mais perto aqui Para fazer filmagem Né, Daniel? Eu e você vamos ficar aqui pertinho, né? Para filmar Ó, tinha um barulho aqui no mato Então, igual eu estava falando de vocês Olha aí, como é que está aí Eu nem sei se essa pesca magnética Vai dar certo aqui Espera um pouquinho, Davi Fala aí, o que você espera encontrar aí dentro da água? Você encontra só aí Um tesouro? É, eu já encontrei meu tesouro aqui, ó Isso é bom que limpa os rios, né, Davi? É Aí você vai jogar para ali de novo, Davi? Nós temos que juntar para jogar fora Não Está aqui Daniel, olha para mim Está segurando? Estou segurando Vai, joga lá longe, vai E ele pisou em cima da corda E vai lá Puxa, vamos ver Esse é o primeiro Esse é o primeiro Esse é o primeiro Esse é ele jogando Vamos ver se vai dar certo Nesse local E daí o Davi Olha aí o que ele trouxe Vamos ver a vegetação Olha aí a vegetação Licença, Daniel Solta aí para jogar de novo Dá licença Seu pé, Daniel Pode Pode jogar lá lojão Vai, vamos ver Força do garoto Ó Jogou lá dentro Vamos ver se afunda Espera E não está afundando, né, Davi? Vai, puxa devagarzinho Vai, puxa Isso não é horário para pescar não, hein, pessoal Olha como é que ele está Está até bonito, ó Olha lá, vai trazendo Olha que bonito lá Vai arredando A vegetação está sobre a água Deve ter pegado em alguma coisa Porque eu tenho que ver Eu acho que com essa vegetação Não vai dar certo, não Porque aí não afunda Joga bem forte aí para o fundo Atira com a mão Vá Espera, Daniel Depois o Daniel joga Assim, Davi Deixa eu te ensinar a jogar Jogar pelo imprensa Mas para falar Joga bem forte É assim Tira o pé Ó Jogou É, e com essa vegetação toda aí Nessa represa Fala, não vai dar certo, né, Davi? É, você solta a calma Aceitário Joga Você estava segurando uma coisa Não vai dar certo nessa represa Fala aí, vamos para outro lugar Fala para o seguidor aí É, vamos para outro lugar Seja mais fácil, né, com essa vegetação Pode não deixar afundar Solta, Daniel Solta o seu irmão, Daniel Daniel, olha aqui Você quer jogar? Ver se pega alguma coisa, meu filho? É, então vamos jogar Noutra represa Vamos embora Noutra represa nós joga Vem, tchau E é isso aí Guarda o ímã aí Vambora Estamos no celular Estamos no celular Estamos no celular Estamos no celular É meu, né? E aí? Isso deve ser pão É, aqui não tem nada não Vai, nós vamos jogar lá naquele cordinho Da entrada Ah, então vai Vamos ter lugar Tudo, mas ainda agora, gente Mas ainda agora Agora a gente vai almoçar O que a gente vai achar do caminhonete? Ai, está comigo Tudo bem, subiu, Daniel? Está muito corajoso, Daniel Daniel, tudo bem com você? Tudo bem E aí, Davi O que é isso que você está comendo? Olha o barulho lá no fundo Olha aqui, pessoal Que eu vou filmar para vocês Olha aí Será que está bonito o pé ou não? Vou pegar um aqui E vou corvar Vamos ver Diferente A baquinha não Está enchendo para o carinho Não dá para filmar direito Mas depois eu filmei para vocês O que é isso que vocês veem aí Também Comenta aí Qual é o nome dessa Dessa planta aqui Essa flor Olha o outro aqui, ó Que bonita Está aí, pessoal Olha que chique Ao lado Que temos Ó Quem gosta aí, Dinho? Davi, cadê o trem para nós jogar na água? Não dá aí, Dão Vamos lá para vocês aí Aperta, aperta Ó, escuta, gente Vem cá Para vocês escutarem Escutou, gente? Peraí Já estourou quase tudo, ó Também está estourando Aqui, ó Esse Está escutando, gente? Ó Uau Que chique Agora vamos lá Vamos lá Vai para onde? Aqui, que lindo Tem uns dias já está abrindo aí, ó Nós vamos lá na Represa Na represa, né? Para o que está fazendo Quem quer o chabuticaba É só vir aqui, ó Quem quiser o quê? Chabuticaba Olha só, pessoal Olha aí Gente O que não lava Quer dizer O que não mata, engorda O que não mata, não engorda Olha aí Que chique É uma farturão, hein, gente? É O que eu ia falar? O que não, gente O que não mata, engorda Olha aí Mostrar para vocês aí agora, rapaz O doutor vai tratar dos porcos Olha aí em cima, hein Olha que farturão Mata a coca, valeu dos adigão Antes de eu filmar isso aí Eu quero filmar Vem cá, vou mostrar para eles Essa planta aqui Está tendo que estar bonita Está muito bonitinha Vai, Lu Quem está comendo lá agora? Ele sabe voar, tá? Menina, acho que é bom Um poço para voar, né? E olha isso aqui Olha o rosto O rosto aqui Como é que está debaixo Filmar para vocês aí Filmar para vocês aí Olha lá Pessoal Essa daqui é a minha partinha A jujubinha É a maior Esse plantinho aqui É tudo do meu pai Espera aí, é tudo da minha avó Mesmo esse daqui Esse daqui é do meu pai Essa é a minha partinha Olha a verdade, gente Quem tem coragem De matar uma plantinha Tão fofinha dessa? Essa parte é a massinha? É Ó Então vamos lá, Davi Aonde nós vamos? Que é predado Então vamos Estamos aí Ao vivo Em cores Uma vez o menino Deixou aberto aqui Imagina, pessoal Se não Saiu tudo Os porquinhos Foi tudo Para fora Foi só uma porta grande Vai, eu ia na represa Tá aí Marrei E vamos E tô aí com o Davi O que você tem? Vai falando aí Pezinho de pimenta, né? Tá goando ele, será? Dessa roxa Olha, gente Tomate Só queria pegar um Começa Só tem um Vai meio Quer dizer Tem duas Aqui Olha aí Essa garotinha aqui Essa E essa E tem uma aqui Que tá quase boa Então vamos lá, né? Aqui tem Bem A nossa égua Ainda tá esperando O bebezinho Ainda não nasceu Mas Eu acho que ela vai Nascendo mesmo No aniversário Podrinho Olha lá O tanto que ela Tá barriguda E o trogão E o trogão Tá ali Faz a Serena O trogão É o de marrom E a Serena É aquela Meio branca Será que ele esqueceu Alguma coisa ali Na represa? Não Porque ele estava Fazendo tanto E aí Tanto que Criança Acha bom, né? Onde é que ele já está? Olha os animais Olha Olha o pôr do sol Será que ele pode tacar aqui, pai? Será que ele esqueceu Alguma coisa? Não Ele não esqueceu, não Vamos lá Pro outro lado Pro outro lado? Aqui Eu já tenho Mada pra cá aqui Vamos botar a burra aqui Aqui? Olha lá Um pato lá, pessoal E ela viu a gente Aí a água passa aqui, ó E lá está abrindo Eu tenho que conseguir Desenrolar esse negócio aqui É, gente Está difícil aqui, hein? Deixa eu pegar essa linha aqui Vou puxar aqui E aí lá, pessoal Pessoal O chamarro aqui É um filme aí Vai falando É, gente Essa daí Que é a nossa repesa O pato está bem ali, ó Está vendo, gente? Aqui é o lugar Que nós sempre pesca Aí tem que comer Eu caí aqui, hein? Você está vendo Que está quase No ponto de comer Eles falam Eu falo Tem Coisa ali De comer Só nós jogar ali Que nós pegamos Bem ali Aí eles não acreditam Aí eles ficam aí, ó Aí dentro Dessa pocinha aí Bem ali, ó Está vendo? Tá vendo? Tem, gente Ali está os pés Olha que bonito Né, gente? Tem outra coisa Mais bonita Que é aqueles pés Ali, não Tem roxo Tem rosa Só faltava Até azul Tem branco Tem branco Aliás Estão no agatinho Bem ali, ó Tentando fugir É, gente O lugar que eu peguei Uma tilápia Três tilápia Um dia Não era, pai? Foi Três Uma escapou Que não ia ser quatro Ó, jogou Não, pai Pode tomar Agora eu vou puxar Está bem devagar Eu vi que não tocou nada Deixei pro fundo O que está feito Eu acho que o guarda ali Deve ter ido O guarda está fazendo Deve estar voltando Pra cima Agora eu vou puxar Gente, quer apostar Quanto que não tem nada? É, não tem nada Só deixou a lima limpa E a corda Meio que Olha aí Quem que é? Ferra Ferra Deixa eu jogar lá Longe Eu tava podendo jogar lá Longe Slum Não Não Eu não posso fazer isso Esta蔭 Porque Ainda Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso aí pessoal, então o Davi agora, vou cobrar a minha aí e vou fazer uma experiência aí dentro da água. Vamos ver, vou mostrar para vocês aí, vamos ver dentro da água aí, ver se pega lá um peixe. Olha o rastro lá, não der cabala. É isso aí dói, agora você tem que usar tênis até parar. Então isso aí foi um terço aí dentro da água, para ver se vai que na hora pegava uma tilapa aí. Vou postar um vídeo aí do meu pai pegando uma tilapa aí. E aí, vamos? É, mas aqui dentro não vai ter nada não, porque represa assim, provavelmente, uns tempos atrás eles limparam ela então. Limparam? É, porque represa de vez em quando o povo limpa, meu filho. Olha lá. Olha lá pessoal. Olha lá o que está em cima de nós, a lua. Olha lá, que top, hein? Olha lá. Olha lá. E eles passaram. Olha lá naqueles. Então está doendo, mas é bom que você... É durão, né Davi? É, enquanto nós vamos ir mais rastro. Pode. Então vai. Mas nós pegamos o prego aí no caminho. E é isso aí. Vem inteiro e furou um pneu dele. Hã? Você vem inteiro e agora está com o pneu furado aí. Como assim? Sem um... Sem uma botina. É. Salta o ímã aí dentro da água, não vai dar, porque ele gruda muito forte, né? Puxa, vai. Eita, Lelê. Vamos ver se ele dá quando tirar. Põe no meizinho aí, puxa, vamos ver. No meizinho do ferro. No meizinho? É. Aqui? É. Aqui? É. No meizinho, vai. Vai, tira. Segura longe. Aí. Cuidado de não voltar na sua testa, tá? Vai. Pai, agora quero ver se daqui sair. Vai. Aí, pessoal, para vocês verem a força do ímã. Vai, tira. Aqui, ó. Nossa, eu não consigo por cima. Aqui era mais fácil de jogar bem d'água. Vai, tira ela de longe. Vou tirar para vocês verem, pessoal. Olha a força do ímã aí aqui, ó. Foi enrolar na minha mão, ó. Olha lá. De novo, ó. Olha aí, ó. Eita. Não quer sair, né? O ímã é meio forte, galera. Ó. Vou enrolar aqui no braço, ó. Eita. Olha aí, minha mão. E o ímã não quer sair, gente. Olha aí. Vou enrolar de novo, ó. Eita, ímã forte, hein. É diodinho que fala esse ímã. Ai, ai. Acho que é isso mesmo. Esqueci o nome, hein. Mas é isso aí. Vamos para lá, porque senão não sobra mais tempo para nós filmar para mais conteúdo aí no canal, né? Olha lá os porquinhos, ó. Vai estar lá de fora comendo, né, Laís, ó. É que ele usou sem meia, Davi. Você direto fica usando e tendo sem meia. Mas dessa vez aqui eu não sabia, não. Você não sabia? É. E tá aí, ó. Queria ter filmado a reforma da casinha aí, pessoal. A pintura que fez nela. Mas falta ainda alguns detalhes ainda. Espero que vocês gostem e comentem qual o conteúdo aí que vocês querem ver. E aí tá aí nele com o pneu furado, ó. Ó. Ali tá um silo ali, pessoal. Fiquei com uma seca meio forte, tive. Fui obrigado. Comprar um pouquinho de silo. Então eu troquei um pouco de... Pô, troquei uma vaca em silo. Aí o cara entregou um pouco, falta entregar o pouco. O outro pouco ainda. Deixa eu ver se ali vai dar pra vocês verem ali. Onde é que a água tá jogando ali. Vamos ver se vai dar pra ver. Vamos ver se não vai dar pra ver, não. E a lua. Estamos aí. Ó. Vou falar pra vocês. Deixa eu ser propagando aqui. Aí. Deputada. Federal. Vocês que estivessem... Sem candidata aí. Ela é de Ituitaba, foi vereadora lá. Ela trabalha na... Acho que trabalha meio junto aí com a... TV aí. Acho que é chumbo grosso. Ela é jornalista. Vai no Instagram e digita aí. Esse nome aí. Ô, meus amigos. Por favor, não esqueça de se inscrever no canal aí. E dar o like e compartilhar. Obrigado. Deus abençoe.